Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje, um deck de Clash Royale com a Mini P.E.K.K.A Todos aí me pedem bastante pra fazer um deck onde eles possam colocar a Mini P.E.K.K.A Porque ela tá muito apelona Quando o adversário vem, a gente já sofre Porque o negócio quando encosta na nossa torre, né? Ei, Nubeira! Na nossa torre, o negócio dá muita porrada E a gente perde muito sangue da torre por conta disso daí, cara Então, a rapaziada me pediu aí o deck de Mini P.E.K.K.A E eu montei aqui um deck só pra ver como fica Pra vocês darem uma olhada aí e ver se aprovam ou não Tô deixando aí na tela o deck que eu tô utilizando agora Vocês tão vendo aí Mini P.E.K.K.A Gigante Real, Princesa, Bárbaro, Goblins, Servos É, eu tô com Bomb Tower também e Flechas, mano Então é isso daí, agora vamos ver aí como ficou tudo isso aí No campo de batalha, na briga Vamos ver qual que é numa tentativa aí de jogar com esse deck E cara, me surpreendi, porque eu consegui fazer ali uma estratégia muito bacana E destruir esse mano aí do King Ragnar King Ragnar? É isso aí, acho que é esse daí o nome do cara E aí você viu ali, ó Eu soltei ali meus Goblinzinhos pra rodar as minhas, é... Tropas, né? No meu deck E aí coloquei o Gigante Real Comecei da forma que eu costumo começar mesmo E aí coloquei a Princesa por trás pra dar dano ali naqueles... Naqueles... Bárbaros Na hora que ele soltou a flecha eu falei, beleza, ele já não deve mais ter nada De atacar, destruir meus Servos Coloquei os Servos, destruí todos os Bárbaros deles Uma boa estratégia E destruí o Gigante também Nessa hora que os Servos foram e eu vi que dava pra chegar junto Que ele não tinha realmente nada Soltei minha Mini P.E.K.K.A. Porque ele começou a soltar tropas pra tentar se defender dos Servos E aí tomou toda a atenção dele Resultado, olha que delícia A torre dele quase caiu com a minha Mini P.E.K.K.A. Que top, né rapaziada? Acho que foi uma boa junção aí Vocês tão vendo aí no replay que eu tô trazendo pra vocês Coloquei o Bomb Tower pra dar uma segurada Fui de novo rodar meu deck com os Goblins E tentar destruir de repente E ele caiu Então caiu a primeira torre Nessa hora o cara já deve ter ficado desesperado Ele começou a demorar a fazer algumas coisas E aí eu soltei a Princesa do outro lado Porque a Valkyrie ali, ó Tava dando conta do O Bomb Tower tava dando conta da Valkyrie junto com os Servos Ele tinha soltado na Princesa as flechas novamente Eu soltei Servos por trás Porque ele não tinha mais nada pra se defender Então uma bela estratégia Soltei a P.E.K.K.A. ali do outro lado Mini P.E.K.K.A. né E ela começa a dar dano de novo Deu menos dano porque a torre do rei ali começou a bater Mas tirou ali uma boa quantidade ali De vida da torre da direita Vou continuar ali com a minha estratégia Com um gigante real muito importante Pra tentar destruir ali a torre da direita E partir pra torre principal Então vejam que o resultado é uma apelação total Soltei os Goblins ali pra fortalecer a destruição Princesa por trás Já caiu E aí, meu amigo Aí já era, né, mano Porque soltei os Servos E foi pro saco O cara colocou ali muito bem E foi realmente muito bem Esse ataque aí foi muito top E eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que vocês acharam dessa estratégia Desse deck Acha que dá pra rolar um período longo aí com esse deck? Dá pra testar? Eu vou fazer outros ataques com ele Também outras batalhas E aí eu trago pra vocês confirmando Se esse realmente é um deck muito top Misturando gigante real Mini P.E.K.K.A. e princesa Uma bela estratégia, hein, rapaziada? Vamos ver aí Eu vou testar por mais alguns dias E eu trago pra vocês o resultado Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você é novo no canal Já deixa aquele like E se inscreve, mano Não perca mais nada Sobre Clash Royale Clash of Clans E Boom Beat, beleza? É nóis Fui! 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 Fui!